A Boa Notícia A divulgação do tema A Boa Notícia faz bem todo dia fomenta o trabalho do Canal da Família em 2024 Padre Juarez de Castro apresenta toda segunda, quarta e sexta às três horas da tarde o programa Bendita Hora na Rede Vida A atração debate temas do dia com a presença de convidados especiais Padre Márcio Tadeu disse conhecer o novo Bispo Auxiliar de Boston Dom Cristiano Barbosa trabalhando juntos em pastorais antes do brasileiro seguir para os Estados Unidos Padre Alisson Parro celebra a missa no Santuário da Vida toda sexta-feira com transmissão ao vivo da Rede Vida de Televisão às sete da noite Padre Emerson da Silva segue como diretor espiritual de peregrinação ao Santuário do Padre Pio Santo Padre Pio em abril Padre Diogo Albuquerri coordena avivamento para as famílias dia 10 de março na paróquia Nossa Senhora de Fátima em Franco da Rocha, São Paulo